Bom dia Brasil, estamos aqui ao vivo, finalmente, ae finalmente, ae ó, cheio de brasileiro aqui, vamos buscar o Hexa, estou ao vivo aqui, direto do estado Luzinique, que daqui mais ou menos uma hora e meia, vai começar o grande, ae João Paulo, Luiz Pereira assistindo, Rogério Soares, estamos aqui ao vivo pessoal, Marcos Almeida, Murilo Rodrigues, Delene, estou ao vivo, ao vivaço aqui, do estádio que daqui a duas horas e meia, vai começar a abertura, estado Luzinique, Moscou, estamos ao vivo, ao vivaço, mãe da fome, representando o jornal, agora é sério, Rádio Namã do Vale, assistam comigo aí, meus brasileiros queridos, aonde eu vou, eu sou os olhos de vocês, muita segurança, está tudo na paz aqui, daqui a pouco começa a abertura entre Rússia e Arábia Saudita, cheio de gente, cheio de brasileiros, colombianos, o mundo inteiro está aqui, um verdadeiro russo, ae, verdadeiro russo aqui, hoje somos russo, hoje vamos torcer para a Rússia, Mérrico, Brasil, 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 Roma, Brasil ama Mérrico, Brasil ama Mérrico, obrigado, obrigado, o povo mexicano sempre amigo da gente, sempre, nós amamos o México, o México ama a gente, tem São Paulino aqui também gente, tem, aí ó, agora ainda mais que São Paulo está bem, Vivo Brasil, São Paulo, Brasil, Corinthians, Palmeiras, Santos, Santos, pô, faz o meu clube caramba, Santos, 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 estamos aí, aqui tem os brasileiros muito malucos também aqui nas cantigas aí, cheio de brasileiros, estamos aqui, daqui a pouco começa tudo gente, demorou 4 anos, mas passou, parece que foi num piscar de óleo, Clarícia, Fábio Rocha, abraço, Bambi é Bambi, tem Bambi aqui também, ô Rocha, Marcos Almeida, abraço da Altite, vou dar a senha, Daílton, meu amigo, querida Daílton, saudade, ah, Gili, ah, meu craque, estamos juntos, família 12, daqui a pouco vai uma foto aí, lá de dentro, Gili, ô meu filho Luan, beleza, meu filho? Bruno Amorim, estamos aí, ó, todo que eu tô vendo aqui, tô mandando um abraço, valeu, Grêmio, vai Grêmio, Matheus Nunes, Valdemir, Sérgio Luiz, abraço, aí, Matheus Nunes, é nóis, Rogerinho, você que é mito, Rogerinho, estamos aqui ao vivo, aí, ó, FanFest, a moça falando aí, eu entendo tudo que ela fala, viu, tudo que ela fala eu entendo, aí, ó, dando tchau pra nós, é tchau pra Brasil, tchau, é, valeu, Brasil, 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 aí, ó, Peru, Peruano, povo amado, povo que nós amamos muito, ainda bem que Paulo Guerreiro foi deixado pra jogar a Copa, Peru com Guerreiro é muito mais forte, vamos lá, Cueva, vamos lá, Peru, vamos lá, Peru, amamos vocês, meu país, ó, o trenzão passando aí em cima, gente, aqui o trem chega dentro do estádio, que ninguém passa apertado ou não, e os espectadores, please prepare o ticket para o check, Leandro Belchior, a mulher tá pedindo pra tirar uma foto com ela aqui, só que, aqui, ó, estamos, vamos tirar uma, vamos tirar uma foto com ela aqui, ó, ela pediu pra tirar uma foto, Brasil é Brasil, filho, Brasil, 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 espaciba, espaciba, espaciba é obrigado, a única palavra que eu gravei até agora, gente, e a cerveja que é piva, água que é vada, é isso só que eu sei, tá bom demais, quem sabe português não precisa saber outra língua, não, vamos aí, ali na frente, desculpa, ó, brasileiro, beleza, irmão, aí, onde você vai tem brasileiro, brasileiro é que nem corinthiano, é praga, meu, tudo, tudo, tudo vota pro Lula, tudo gosta do Lula, não, acabou que não, aí, ó, os verdadeiros russos aí, ó, menininha linda aí, ó, ó, que legal, gente, Antônio Cardoso, Fábio Rocha, cerveja, é o mais importante, logo, a primeira coisa que eu fui aprender, é o que vale cerveja, piva, piva, me dá piva, aí, Fábio Rocha, aí, estamos chegando ao estádio, Lula não, ninguém quer o Lula aqui não também, já perguntei pros russos aí, fora Lula, aqui você vê, gente do mundo todo, aqui é muito legal, não, não, não se fala inglês, aí, vem perguntar pra mim alguma coisa, não se fala inglês, não, 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 porque, quem sabe falar português e júquiazinho, não é que falar, não é que falar outra língua, tá bom demais, olha aí, o grito da guerra, o grito de guerra dos rullings, russos, é, meu gente, estamos aqui, vai, 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 ae, estamos chegando aqui, estamos gritando alguma coisa aqui, é, que é fora Lula, e russos, olha aí, os caras gritando fora Lula, e russos, 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 Olha os brasileiros aí, olha os alemão Olha os vikings, olha os vikings Olha os vikings aí, olha os vikings Abraça, abraça O cara não entendeu nada O cara não entendeu nada do que eu falei Eu também não me entendo nada, mas aí O futebol faz amizade O futebol une ao povo Olha que blusa linda da Rússia aqui 2018, Rússia Olha que legal Olha os mexicanos, mexicanos são os povos mais coisas Olha o chapolinho aí, olha O tamanho de bandeira, hein Aqui a entrada do estádio em transe Estádio Luznik Que daqui a pouco vai começar a abertura Abraço Diana, abraço Vicente de Paula Tamo junto Tamo junto Wesley Olha aí Entrada do estádio Pessoal da fila ali já Mas vamos ficar mais um pouco aqui Olha aí, olha A Arábia Saudita A Arábia Saudita Riad, Riad Tamo com o centro de samba Olha o пал damé 那 ousa A Arábia Saudita Sape Sape Sape